Vamos lá, Neto responde pra todo mundo. Obrigado ao Cabeça de Pinto de ter trazido a gente aqui. Um abração. Você vai pra onde? Na debrecia. O que acha da enorme rotatividade de treinadores no Brasil? Acha a incompetência dos dirigentes. Cada vez que um treinador é mandado embora, mais dinheiro rola entre eles. Mais dinheiro se perde pro clube e mais dinheiro os agentes ganham e os treinadores. Essa é a verdade. Qual foi o auge da sua carreira pra você? Foi no Corinthians e no Guarani. Em 90 e no Guarani, em 88. Transformei minha vida legal. E eu não achava que eu ia chegar onde eu cheguei. Sox ou Falcão? Falcão. Quem é melhor pra mim é o Falcão. Sabe o que eu te convoquei? É, não. Não, porque você me ensinou muita coisa. Você tem algum cantor favorito? Gustavo Lima. É o melhor de todos. Tietchan é bom. É o Gustavo Lima, Xará. Esse é moço. É quatro horas de show. Manguaça no hora do show. É bonito pra caramba. O rapaz é bom de família. O que você sabe sobre o caso Everton da portuguesa? Nada. O que acha dos erros, com o erro do André? É natural, cara. Todo mundo erra na vida, cara. Qual o problema de errar no futebol, cara? Tem que dar moral pro menino que fez o gol, que correu lá. Agora o moleque não pode ser marcado por isso e vai ser, né? Uma coisa muito triste, mas pode contar comigo que eu vou ficar aqui e a gente vai ir a próxima. Pariu. Pariu. Estava bem pra caramba no jogo. É verdade que gastava quase o salário no Galo de Ouro, no Itatinga? É verdade. Um dos maiores puteiros que eu já fui na minha vida. É muito mais fácil, você não precisa conversar porra nenhuma, você já vai lá e vê quanto que é e paga e acabou. Mas eu virei pinto caseiro. Você acredita que o Brasil vai ser melhor? Não. Eu acho que vai piorar. Eu acho que a gente tem que... Essa raça toda tem que morrer todo mundo e fazer uma nova raça, pro mundo ser melhor. Inclusive aqui nesse país do c******. Qual o treinador ideal pra seleção brasileira? Primeiro tinha que desativar todo mundo da CBF, todas as coordenações, mandar todo mundo embora, fazer uma nova visão do que é a CBF. Não adianta o treinador, tem que tirar o presidente, o diretor, todo mundo, rapa todo mundo. Aí coloca outros advogados, outras secretárias, outros especialistas em tudo. Aí sim vai melhorar. Não é o treinador. O treinador é uma correntinha só. O treinador é uma fimose. Mas agora você sabe o que é a CBF, né? Agora você aprendeu o que é a seleção brasileira ou não? Vamos lá, ganhava muito jogando futebol? Não, eu ganho muito sendo apresentador e comentarista. O salário hoje é cem vezes mais do que quando jogava. Diga-se de passagem, já paguei a aposta também pro meu querido Jorge Nicola. Já dei meu salário pra ele todo. Vamos lá, meu querido Paulo, do Vale, Munço, Sagalho. É um belo Natal, Nicola, hein? É, mas eu dei o salário da rádio, não o meu da Band. Mas é um belo, é, mas é um belo... Se vocês não sabem, cala a boca vocês também, vocês não sabem quanto eu ganho. A Sabesp arrumou o bairro... Ah, a Sabesp arrumou aquele cacete que eu dei lá, o negócio da água, que é onde eu moro na Montequêmio, eles arrumaram. Ah! Ô, Viloso! Põe uma palma pra mim, senhor! Obrigado de vocês me ajudarem. Obrigado, parceiro! Parabéns! Obrigado ao Cabeça de Pinto de ter trazido a gente aqui, trazido mesmo, viu? Na Debrecia, né? Obrigado ao nosso querido Faixa, obrigado ao Everton, obrigado ao César também. É, a todos eles. Obrigado de vocês tratarem tão bem, todos nós aqui. Obrigado ao César também.